Agora que eu votei na minha conta principal, galera, e eu tô preparado, já deixa eu tirar esse botão de resetar, mano, que me dá agonia, na moral, a gente pode perder tudo se clicar errado, tá ligado? Bom, eu andei girando, consegui, galera, colocar meus divinos level 285, esse daqui, ó, level 285, 31Q, e esse daqui, level 285, 28Q, porque a passiva dele, né, tá triste, meu amigo, a gente precisa colocar ele com uma nova passiva. Eu não sei porquê, né, velho, ele, ah, é, na realidade, esse daqui deve tá, ah, né, no dano, deve tá com 30% de dano e tudo mais, por isso que eu estranhei, porque o dano aqui do Endeavor tá muito perto aqui do Jogamesh, tipo, o Jogamesh é bem mais forte. Beleza, agora, galera, o que eu tô fazendo? Upando esse badge aqui pra colocar ele level 285, porque em breve ele vai servir de feed, né, mano? Então, é isso que eu já tô fazendo, e o meu personagem da incubadora vai sair, inclusive, mano, os meus personagens saem hoje já preparado, né, level tudo 285, e, bom, aqui eu tenho os narutinhos, né, 6 dias faltando, eu vou esquipar, mano, sim. Então, eu já recebi informações que os personagens aqui das pontas, a gente perde a passiva, ou seja, quando você for fazer, galera, o seu personagem precisa ser shine do mesmo personagem do meio e também sem passiva, porque senão você vai perder a das laterais, beleza? E a do meio fica, lembrando, então você pode ter um blessing no do meio, que ele vai ficar no meio, tá ligado? Vamos aqui esquipar, mano, mais uma vez, por favor, né, cara? Um dia faltando agora, a gente tem 24 horas, velho, eu vou esquipar mais uma vez aqui, galera, beleza, e agora a gente tem 18 horas, mano, eita, cara, faltando aqui, mano, que absurdo, velho. Então, vamos aqui de novo, bora, de novo aqui, e mais uma vez, nossa, eu vou deixar daqui pra 2 horas, tá ligado? 2 horas eu já quero ter esse personagem com Limit Breaker, galera, vai ser, mano, simplesmente amassante, né? Bom, a gente tem daqui 4 horas, então, tipo, eu acho que vai ficar pro último vídeo da noite, né, mano? Porque, literalmente, esse daqui, eu vou esperar 4 horas, mano, eu acho que eu não vou querer desperdiçar, não, daqui 4 horas é mais ou menos 5 horas da tarde, Então, eu vou deixar aqui, né, girando por enquanto, porque, galera, isso daqui dá pra gente conseguir girar passiva nele em breve, né? Eu tô precisando, e bom, primeira coisa que eu vou fazer é girar passiva no meu Endeavor, depois a gente pode ver aí um jeito de colocar passiva nele e tudo mais, a gente tem token, mas eu quero colocar no meu Endeavor, mano, porque ele tá assim, né? Tá triste, cara, tá triste, realmente. Meu amigo, por favor, velho, ô, eu queria tanto Strong 3, mano, na moral, só falta uma passiva decente nele, galera. É, de verdade, uma passiva decente pra ele ficar bom, então, eu tô bem ansioso, tomara que a gente consiga... Mano, olha essa fileira de passiva mítica! Que que é isso, cara? 10 passiva mítica passou de uma vez, tem como não? Deixa eu aqui, mano, 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 dá uma vontade... Ah, cara, eu vou clicar, mano, eu vou clicar, não tem como não, galera. Ah, velho, eu vou ter que girar aqui mais 10 giros. Ou tem gente que realmente tem muito shard, velho? Eu vou perguntar aqui no meu grupo do Discord, inclusive, o link vai tá na descrição, vou perguntar. Porque tinha um bugzão de dupe, eu não sei nem se tá trocável aqui os shards, né? Tá trocável, tá? Realmente, o Direb aqui não mudou nada, né? Vamos ver se alguém chega aqui e fala que tem. Troquei aqui já um pouco, galera, bora testar a nossa sorte, então, mano. Por favor, né, na moral, peguei um shardzinho aqui, velho, shard re-roll. Vambora, velho, tomara que a gente consiga aqui, ok? Não, mano, Genius, não, me manda uma passiva braba, cara. Na moral, eu não estou supertando mais, velho, eu estou errando farmas, não é possível. Genius 3, agora o jogo me manda o Genius 3, depois que eu upei ele pro level máximo, tá bom, né? Mas 5 giros, hein, galera, a gente tem que conseguir, cara, na moral, manda aí um, mano, manda o Strogo... Cara, não vou acreditar que a gente girou 40 spins nesse personagem aqui, 40, cara, e... Ó, 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 e agora? Para no Strogo 3, para no Strogo 3, vai testar o 2, não, mano, véi, na moral, cara. Tá caindo só as passivona, véi. Ah, 2, tá... Mano, 2, Strogo 3, cara. Aí, 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 não tô aqui, não tô aqui, não, cara, Speed, não. Ah, não, galera, esse personagem tá me zoando, ó. É, tá me zoando, é pegadinha isso daí, véi, pegadinha. Não é possível, esse aqui é até o meu último giro. Ah, não, mano, na moral, esse personagem, esse personagem, mano, não dá não, galera. Esse personagem tá com alguma coisa aqui, não é possível, velho. Rapaz, anti-errei o Farmas aqui. Anti-Farmas esse personagem aqui, total, cara. Pronto, galera, depois de ter trocado muito, eu basicamente tive que trocar meus Bushes por Fruta Divina, mano, e depois trocar por Shard, tá ligado? E eu não queria, mano, tipo, por exemplo, uma Divina por 20 Shard, porque eu sabia que o pessoal duplicou, mano. E que nem, tinha gente com 5 mil, cara, querendo, tipo, dar muita pouca coisa. Então é por isso que eu demorei, tá ligado? Mas agora vamos iniciar esse Farmas, né, galera? São 40 Spins aqui, só pra gente começar, né, mano? Tomara que a gente dê a sorte. Talvez eu arriscando aqui eu conseguiria até mesmo uma Passiva Mítica, né? Mas é aquilo, arriscando, mano, é muito difícil de conseguir. Vamos ver aqui a Passiva que eu vou pegar, ó. Até Skippei aquizinho, né? Já olhei o inventário. Mano, na moral, dá vontade só se pegar aqui, ó, e ficar olhando o inventário. Consegui Strong 3, só que agora é pouco, né, mano? Com 35 Spins, na moral, dá pra pegar um tanque aí, ou mais, cara. Até uma Passiva Mítica. Já passou uma aqui do lado de um Blessing. Eu quero muito que a gente consiga uma Passiva Mítica, ou mais. Opa, opa, opa! Ah, véi, que... Ah, cara, na moral, chegou tão perto ali, mano, da Passiva Mítica, na moral, véi. Ah, a Passiva Mítica é muito raro, galera, na moral. Eu já girei ontem bastante, tipo, em três contas, cara, 70, ou seja, dando totalizão aí, 200 giros em cada. E aí, mano, mesmo assim, eu não peguei, tipo, muita Mítica, não. Eu só consegui uma e ainda foi na conta do Mestre Kami, cara, que eu peguei o Blessing. Então, mesmo assim, é muito hard, galera. Ó, a gente tem 28 giros. Mano, tô chegando perto aí do risco, né? A gente tem que conseguir aqui algo de bão nesse personagem. Opa, pegamos o tanque, hein? Boa, galera. Eu vou guardar, mano, esse shardzinho. Por quê, né, mano? A gente tem ali, né, esse tanquezão aqui insano. Mas aqui eu posso pegar outro Endeavor, né, galera? Então eu quero juntar aí pra que também esse próximo Endeavor que eu pegar, eu faça ele shine pro mente. Eu vou querer até fazer ele ultimate, né? No craftzão lá insano, igual os meus narutinha aqui que tão fazendo. E acabou o evento, mano, XP. Ou seja, nós tá lascado. Nós temos esse personagem aqui com o Genius 3, que eu vou fazer de shine, inclusive, que eu deixei pra farmar XP. Então, realmente, a gente já tem ali um segurozinho pros nossos personagens aqui, que vai vir com duas passivas, tá ligado? Então já vamos esperar aí agora só o Narutin sair lá do ultimate. Galera, eu voltei aqui agora e, manos, vai aqui. Os limites foram quebrados, literalmente. Vamos pegar. E, olha, repara que, mano, se passaram da lateral, a gente vai perder, provavelmente, né? A não ser, se vir também é lucro, né, cara? O Tactical 3 ali de preferência. Então, bora pegar o Fighter. E, cara, a gente tem o primeiro personagem nosso, ultimate, limit breaker, cara. E, ó, realmente, os da direita e da esquerda foram descartados, mano. Então é só o do meio que importa, galera. Se você pegar aí um personagem com Blessing, você só taca ele no meio, da esquerda e da direita, só precisa ser shine e do mesmo personagem. Então é isso, mano. Igual eu falei no início do vídeo. Então, GG. A gente já confirmou isso daqui. E, cara, agora é o Farmas, né? Vamos logo lá, mano, pra Hit University girar umas passivinhas nele, né? Eu juntei aqui alguns Robuxzinhos, mano. Eu também tenho alguns fragmentos. Então, depois a gente pode tentar trocar, né, galera? Bora então, mano. Cadê o meu brabo, né? Ah, meu amigo. Olha isso, galera. Na moral, tem que tomar cuidado na hora de selecionar aqui, ó. Porque tá com a bordinha dourada, quer dizer que tá solucionado só o Luz de Gold. Então, eu vou aqui na de baixo. Bora, galera. Deixa eu aqui, já, comprar os Robux Railroad Tokens, mano. Vambora, véi. Vambora, que é o Farmas. Então, ok. Já vamos começar aqui girando uma vez. A gente tem 15 spins. Ou seja, tem uma sortezinha aí considerável, hein? Beleza. Nossa, mano. Olha esse girão aqui insano. Quase que veio, velho. Quase mesmo. Ok. Vem aqui, mano. Mano, manda uma passiva braba, velho. Pra eu combar logo com esse meu personagem. Na moral, eu quero muito combar, galera. Um Solid Goldzinho. Aí, manda um tanque, né? Na humildade da cenoura. Nossa, manda esse Strong 3. Para, para. Não, cara. Eu quero qualquer passiva, galera. Strong 3, mano. Giant. Tank. Por favor, velho. Essas passivas que eu quero muito, velho. Eu tô desesperado, mano. Agora que esse personagem tem uma segunda passiva. Se a gente conseguir isso daqui, vai ficar mais forte até mesmo que o Gilgamesh. Só pra vocês terem uma noção. Então, tipo, tem que vir. Não, não, não. Olha isso, mano. Tactical 3 e o outro, cara. Meu amigo. Tactical 3 eu ficava, tá, galera? Uma passiva muito boa, né? Então, tipo, até recomendar que você é foc boss, mano. Com essa passiva aí. Beleza. Vamos aqui. Mais um token re-home. Por favor, mano. Na moral. Ô, jogo. Ô, jogo. Por favor, né, cara? Imagina duas passivas com Tactical 3 num personagem. Que caos que deve ser no boss, mano? Você deve evaporar simplesmente quatro vezes, né? Você só não vai ter DPC, velho. Imagina se eu ganhei dois Solid Gold? Não. Acabou, né? Meu amigo, dois Solid Gold e a Cabreiro. Por favor, velho. Na moral. Não, 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 não. Olha a passiva aqui. Vai vir. Não, velho. Sorcerer 2. Não, cara. Ah, velho. Na moral. Sorcerer 2 já é 1,3%. Nossa, já podia ter vindo aqui um Strong 3, galera. Na moral, velho. Ô, esse daqui é muito triste. Consegui aqui um Tactical 2. Ah, mas Tactical 2 eu não quero não, galera. Ah, meu amigo. Agora eu vou ter que girar de 1 em 1. Vai até perder Robux, literalmente, né, mano? Mas é por uma boa causa, velho. Uma boa causa que eu quero muito, mano. Um Collector 3. Tá me zoando. E o que eu gastei naqueles outros Naruto, se eu tivesse gastado nesse, né? Era óbvio que eu já ia estar com uma passiva lendária. Que eu gastei, acho que, umas 20 Roll aqui, tá ligado? Então eu perdi muita coisa. Ok. Imagina pegar um Blessing. Nossa, mano. Combar isso daqui. Beleza. Mais um girozinho aqui. E vamos testar, mano. Por favor. Cara, me manda aí, velho. Na moral, nunca te pedi nada. É agora. É agora. É agora. É agora. É agora. Não, mano. Ficou bem na bordinha, velho. Ah, cara. E, mano, eu vou contar o segredo sobre esse personagem, tá? Muita gente não falou isso ainda. Mas, é sério, galera. É uma coisa que vocês precisam saber. Que, realmente, velho. Eu acho que quase ninguém mostrou, mano. Quase ninguém. Você provavelmente não deve saber disso. Se você vir na Talent Machine e colocar, galera, o seu personagem Ultimate. Olha isso, galera. Dá pra quebrar os limites dele. Ele vai virar Z Hashtag, cara. Ou seja, é isso que ele torna tão apelão. Mas, lógico, isso tem um preço de 80 frutas secretas. Olha isso daqui, galera. A gente vai bufar. Ou seja, é por isso que vale a pena um personagem desse, mano. Realmente, parecia fraco. É, meu amigo. Não é, não, galera. Esse personagem é, tipo, muito bom mesmo. Olha isso daqui, mano. Eu vou colocar. Ele vai ir pra 90% de dano, mano. Ou seja, o personagem provavelmente, galera, vai somar os três. E se você colocar uma passiva de dano, ele vai ficar mais apelão ainda, cara. Então, realmente, o bicho vai ficar brabo demais, cara. Esse é o segredo que eu agora falei pra vocês. Mano, o bicho vai tá fenomenal, tá ligado? E agora, mano, eu vou tacar esse meu level 283. Só que eu acho que eu vou ter que evoluir ele pra Shiny antes disso. Pra que assim a gente consiga upar ele. Eu tenho alguns na Incubadora, eles vão sair. E eu vou depois fazer, galera, um Batman Divino Ultimate, ó. Inclusive, já vou tirar esse daqui da Incubadora. Ok, mano. Agora a gente já tem um level 285 pelos meus cálculos. Isso mesmo, mano. Agora a gente tem dois levels 285. Vai sair o outro da Incubadora, mano. Também level 285. Não, esse vai também sair level 285. Lembrei, cara. Então, mais um level 285. E agora, mano, a gente vai pegar o outro. O outro não tá. Se eu não me engano, eu acho que tá level 280. Por aí, velho. O outro é o fraquinho, tá ligado? Então vamos pra Flame City rapidinho buscar ele aqui, né? A força dele... Ah, falta dois dias, né? É porque eu deixei pra ele pegar level 285 também. Então agora, galera, a gente tem aqui um Batman level 274. E esse da Incubadora que eu vou tirar, né? Ele tá level 281. E aí, com esses, galera, eu vou fazer o Divino Supremo, né, mano? A gente vai gastar aqui dois Divinos. É o Farmas, mesmo assim, velho. E não tem, lógico, como burlar esse jeito de gastar menos fruta, galera. Porque ele precisa ser Shiny. Então, tipo, o personagem vai ficar caro no fim, mano. Ou no começo. Acabou. Não tem como não, galera. O Direb fez um anti-burlas. Ok? Agora, se a gente dar uma equipe Bash... Mano, olha o DPC disso daqui. Vamos ver? A gente tá com 74Q de DPC. E se a gente colocar aqui uns Lirerzinho, lógico. Esse daqui nem tão Shiny. E vamos agora colocar o Lirerzinho aqui, ó. Rapidinho. Lirer. Mais dois personagens aqui. Eu acho que já vai ser muito justo, né? Tem um com 31Q ali, cara. Será que compensa? 77Q de DPC. Tá bom. E se a gente tirar esse? Vamos ver o dano. Colocar agora esse daqui. Foi para... Tava com 77Q. 75Q de DPC. É, realmente, tipo... Esse personagem vai ter jeito, não. Tem que transformar eles para Shiny agora. E olha, ele já vai ficar mais forte que o meu Mewtwo. O meu Mewtwo aqui, velho. Ele também tá até que bem raçudo aqui com esse Blessing. E olha, se eu pegasse outros Mewtwo, até tacava nele, né? Mas eu não tenho uns outros Mewtwo e tudo mais. Mas provavelmente eu vou fazer, galera, agora com meus Batman, ok? Eu tenho aqui três Batman e tudo mais. Vai valer muita pena. Eu vou fazer com o meu mais fraco do lado. E eu vou ter que gastar esse level 281, que vai dar uma dó, mano. Inclusive. Porque ele tá forte, né? E se eu pegar outro Batman, eu acredito que a gente já consegue fazer outro, né? Deixa eu ver aqui, ó. Porque a gente tem quatro Batmans, né? É, mano. A gente tem quatro só. É, realmente. Eu achava que a gente tinha cinco Batman, mano. Achava que era mais, meu amigo. É, fui trollado por eu mesmo. É isso mesmo, galera? Não tem como não, mano. É o Trollas. Então, se a gente fazer aqui, a gente vai ficar com menos dois, né? A gente vai ficar com dois Batman, mais um Batman. Manco uma possível segunda passiva. E ainda mais, a gente pode despertar ele, né? Colocar aquele... Ah, o modo Z, né? O level máximo do Anime Fighters agora. Então, tá muito épico, cara. Tô bem ansiosos aqui para fazer essas peripécias. E é nóis, manos. Tô bem ansiosos.